Vieste na hora exata Com ares de festa E luas de prata Vieste com encantos Vieste com beijos silvestres Colhidos pra mim Vieste com a natureza Com as mãos camponesas Plantadas em mim Vieste com a cara e a coragem Com malas viagens Pra dentro de mim Meu amor Vieste a hora e a tempo Soltando meus barcos E velas ao vento Vieste me dando alento Me olhando por dentro Velando por mim Vieste de olhos fechados Num dia marcado Num dia marcado Sagrado pra mim Vieste com a cara e a coragem Com malas viagens Vieste de olhos fechados 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 Num dia marcado Vieste de olhos fechados Pra dentro de mim Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor